Deus Aleluia Deus soberano Pai Tente da tua presença Nessa hora Pai, presente na minha vida Creio que o Senhor é o Deus fiel Presente diante do Senhor O meu trabalho, minha família E sei que o Senhor Pai trará respostas Então, ó Deus Abre o coração Para que tenha a liberdade de falar comigo Abra a minha mente, Senhor Para que o Senhor tenha a liberdade de ministrar nela Então somente, ó Deus Eu preciso do Senhor Poxa vida Tem alguma coisa de errado aqui Parece que minha oração não consegue passar deste tempo Eu acho que eu estou desconectado com Deus Deus Onde está o Senhor? Parece que eu estou desconectado mesmo com o Senhor Por favor O que são vocês? Nós somos anjos Do departamento de comunicação De oração do céu E ouvimos que você está com problema De conexão Eu sou anjo 1 Esse é o anjo 2 Esse é o anjo 3 A gente está aqui para descobrir qual é o seu problema Está certo? Está certo Estou precisando Estou precisando Segura aí Vamos agora checar a comunicação A conexão A conexão Para cima Zero 1 Pode ver Zero 2 Eu sou zero 1 Zero 2 A esquerda Está excelente 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 Isso A conexão está boa Zero 1 Está ótima Mas vamos tentar mais uma vez Vamos tentar mais uma vez Agora vamos tentar com um Nossa Nova Pera Peraí 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 Vamos botar aqui Para ver se não vai escapar aqui do coração Então vamos ver Calma Calma Vamo lá Checar a conexão Como é que está a conexão aí? 100% Zero 1 Olha aí Está bom? 100% 100% 100% 100% Mas você ainda está com problema? Estou Está difícil Não estou sentindo nada Agora que vamos ouvir qual é o problema O teu problema O teu problema Meu jovem É que tua mente O teu coração Está cheio de preocupações Você está ocupado Tenta da próxima vez Que você orar Esvaziar a mente Das preocupações Do seu dia Será que vou precisar de outros técnicos Para esvaziar a mente? Não, não Só esvazia tua mente de preocupação Tá? Tenta orar de novo Vê como é que acontece Eu sou o melhor do Pai Diante do Senhor Venha apresentar minha vida Creio que o Senhor irá Deus falar comigo Creio que o Senhor Vai irá derramar sobre minha vida Aquelas conversas que o Senhor Eu tenho prometido tanto tempo E eu creio Senhor Que o Senhor é fiel e justo Obrigada por ligar para o céu Sua oração está sendo direcionada Imediatamente para Deus Aguarde pela sua resposta É o que é a resposta É o que é a resposta Aplausos 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 Aplausos